Vamos falar de Olimpíada? Porque olha, das sete medalhas de ouro que o Brasil ganhou na Olimpíada do Rio, sem dúvida nenhuma, a mais inesperada veio numa noite de chuva no Engenhão, na pista de atletismo do estádio, um jovem do interior de São Paulo travou um duelo histórico inesquecível com o recordista mundial do salto com o Vara, o francês Renaud Lavellini. É uma disputa que teve provocação, vaias, reviravolta, choro. Tiago Braz conta pra gente agora como foi o seu dia pra gente inesquecível. Dia Dourado! Eu nunca senti raiva, cara, mas sim, eu fiquei indignado, cara. Dentro da prova ali, subiu um negócio e eu falei assim, ah não, bicho, não acredito que você está querendo se achar dentro do nosso país. Foi a hora que eu parei pra pensar, cara, eu falei assim, o que eu poderia fazer pra melhorar essa situação? E aí a gente foi lá e assumiu o risco, né? E a gente tem um brasileiro que pode conseguir um bom resultado hoje, é o Tiago Braz. Meu nome é Tiago Braz, campeão olímpico, salto com o Vara, em 2016. Parecia que o dia não passava. Eu pensava o que poderia acontecer se eu ganhasse e o que poderia acontecer se eu perdesse. Pensava mais no que ganhasse ou no que perdesse? No que perdesse. Eu não sabia o que estava por vir, né? O que acabou sendo um dia dourado, na verdade, começou como um dia molhado, né? Porque as condições eram todas adversas, assim. Antes de começar a prova teve aquele ventral, teve chuva. Falei pra trás das dificuldades e tudo mais. Falei assim, cara, eu não perdi quatro anos à toa. Eu não me preparei quatro anos à toa pra chegar num dia de chuva e vento. É... pra estragar um resultado que pode ser muito bom pra mim, né? Tá se preparando o brasileiro. O sarrafo a 5 metros e 65. Você vê ao vivo a tentativa do brasileiro. E ele passou. E ele passou. 5 metros e 65 centímetros. Quando eu fiz a primeira altura, eu já senti já uma confiança depois. Falei assim, puf, agora foi. Agora eu tô dentro da prova, né? Aí foi na hora que começou, digamos, no bom sentido, uma guerrinha, né? Eu falei... Todo mundo aqui tá querendo ganhar essa medalha. Mas eu preciso mais do que eles. Rogério, passou bem, passou alto e passou de primeira. Isso mostra... Isso abala um pouco os adversários, viu? A TV francesa tava do nosso lado. Então, o Lavilleni é um astro do esporte francês. Ele nunca derrubava o sarrafo. Ele sempre passava de primeira. Os franceses ao nosso lado iam se empolgando. A torcida ia aplaudindo bastante. E a gente também tava vendo que o Thiago ia passando. Lá vai o brasileiro. Thiago Braz no Brasil. Passou! Passou! Passou, Thiago Braz passou! Passou! O Thiago Braz já saltou 5,93 este ano. Aí o Thiago Braz vai pra segunda tentativa, o brasileiro. Vamos subir junto com ele. Passou! Passou! Thiago Braz da Silva do Brasil passou! A cara do francês ali, Rogério. Você viu a cara do francês? La Villeni. 5,98. Vamos lá. Ele passou. 5,98. Agora, a disputa é pelo ouro. Brasil contra a França. Só que daí, quando ele passou de primeira, 5,98, que ele já tinha quebrado o recorde olímpico, que ele ficou todo feliz, que ele comemorou antes da hora. E eu nunca senti raiva, cara, mas sim, eu fiquei indignado, cara. Dentro da prova, ali, subiu um negócio e eu falei assim, ah, não, bichão. Não acredito que você está querendo se achar dentro do nosso país. Falei que eu parei pra pensar, cara. Eu falei assim, o que eu poderia fazer pra melhorar essa situação? E aí, subiu um impulso, sabe? Tipo, cara, passa pra 6,03. Aí eu falei assim, eu vou lá confirmar lá no meu treinador. Aí o técnico dele, o Petrov, que treina com ele na Itália. O que vai levar pra você como bagagem? Não vai mudar nada se você saltar 5,98 ou não saltar. Ele está ganhando. Então, tipo, a gente tem que fazer essa reversão, né? A gente tem que mudar essa situação aí, né? Colocar ele como pressionado, não você. E aí a gente foi lá e assumiu o risco, né? Ele abriu mão do salto e agora ele vai passar por 6,03 metros. E optou por não saltar 5,98. É a marca que o francês já tem. E no momento em que ele manda subir o sarrafo pra uma altura que ele jamais tinha passado, ele joga a responsabilidade, querendo ou não, pro francês. Porque o Lave Lenin, o que ele vai pensar? Pô, esse cara tá confiante, né? Ele vai tentar um negócio que ele nunca conseguiu, é isso mesmo? Vai tentar 6,03 o brasileiro. É a segunda das três tentativas. Tá valendo o ouro essa disputa em Brasil contra a França. Aí foi na hora que eu apliquei a minha técnica, assim, eu só preciso ficar de volta à cabeça, colocar meu quadril lá em cima e tentar sair na ponta da vara. Aí foi na hora que ela me lançou, cara. Depois da linha eu só vi estrelinha. Você torcendo com o Brasil. Passou! Passou, passou, medalha de ouro, Malre. Passou, passou. É a chance de medalha de ouro. Parecia que o mundo tinha parado. Falei assim, caraca, eu tô passando 6 metros. E quando eu caí no colchão, eu lembro que eu tive uma sensação muito legal. Assim, um dos sorrisos mais, assim, sinceros, mais gostosos que eu tive foi na Olimpíada. E aí quando ficou, é Brasil e França, é ouro ou prata, podemos ganhar uma medalha. Aí o público realmente se manifestou, aplaudiu mais, claro, o Thiago e chegou a vaiar o Lavilleni. Que não é algo realmente comum no atletismo isso acontecer. Mas definitivamente, assim, não houve uma manifestação o tempo todo contra o Lavilleni, não. Então ele passa pra 6 e 8. O brasileiro já saltou 6 e 3. Ele tá reclamando das vaias, viu, Rogério? É, ele fez um sinal de negativo. Foi ruim? Foi ruim. Mas se ele tivesse também preparado pro último salto, ele teria passado. A gente sentia que o Lavilleni não ia conseguir. Porque o jogo psicológico que o Thiago fez foi muito bom. Não, eu não olhei, eu não quis olhar. Não quis. Se ele não conseguir passar, o Brasil é ouro, hein? Se ele não conseguir passar, o Brasil é ouro. Lá vai o francês. Lá vai o campeão olímpico. E ele não passa, não. Ele não passa, não. Ele não passa, não. O Brasil é ouro. O Brasil é o Brasil. O Brasil é ouro. E orgulho pro atletismo, pro Brasil. Eu tava numa Olimpíada, dentro de casa e tudo mais, na esperança de ganhar uma medalha. E ganhei ouro. Aí, de repente, quando eu ganhei ouro, na verdade, o que eu pude ver é só erguei o braço, abriu o sorrisão, olhava pro meu treinador. Eu tava com a minha mulher lá também. Aí, olhei pra minha avó, pro meu avô, que tava todo mundo lá também. Tiago Fraz, do Brasil, é medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E depois eu peguei só a bandeira e saí dando a volta olímpica. Você não tinha planejado nada, fez por medo? Nada, velho. Nada, 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 nada. E eu nem sabia o que pensar, na realidade. Engraçado que, na noite anterior, quando a gente viu o Bolt ser tricampeão dos 100 metros rasos, eu pensava que, bom, acho que nenhuma noite vai ser mais especial do que essa. E o jornalismo sempre surpreende a gente, porque a noite seguinte acabou sendo ainda mais especial. Eu queria pegar a medalha no mesmo dia, ir com ela e dormir com ela, né? Aí, teve que esperar um dia. É o futebolímpico do Brasil, Tiago Baez da Silva! Brasil! Eu lembrei da minha avó, lembrei do meu avô, assim, eu lembro de quando eu saí de casa, né? Tipo, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, a minha avó, ela não queria deixar eu sair de casa para que eu pudesse fazer solto com o Vara. E daí, ela falou assim, tchau, fi, vai com Deus, Deus te proteja e tomara que dê tudo certo para você. Nisso, ela falou toda seca, né? E toda, é, um pouco triste, né? Mas quando eu estava entrando na porta do carro, nossa, aí eu vi ela chorando. Achei, aquilo ali foi pesado para mim, cara. Eu falei, tá vendo, vó? Valeu a pena, cara. Tipo, você chorou quando eu saí, só que você também está chorando quando eu estou ganhando a medalha, né? Nossa, muito gostoso, né? Eu olhar para ela, assim, toda feliz, ela se sentir realizada, né? Também como vó. E como mãe também, né? Foi ela que me criou. Aí o pessoal falou, pô, você não chorou, cara? Eu vou perder tempo para ficar chorando? Eu quero é sorrir, bicho. Eu quero ser feliz. A medalha de ouro para pedir o brasileiro, a medalha de ouro para dar a mão.